Boa tarde. Queria dar as boas-vindas aqui aos nossos entrevistados da mesa. Vou apresentar a vocês o Giovanni Giovanelli, que é CEO do Grupo Multi, vai ter a oportunidade de contar para a gente um pouquinho da experiência da empresa, de empreender e empreender em cima de startups. Estamos aqui também com o Igor Lima, do Grupo Croton, Vice-Presidente de Operações, formado pelo ITA, MBA em Finanças pela Kellogg. E estamos aqui com o Valmir Pereira também, um grande amigo da MindLab, fundador de algumas empresas e agora fundador de uma startup de sucesso no Brasil que se internacionalizou. Nossa mesa é um encontro entre amigos. Então sintam-se à vontade para mandar perguntas por escrito, para a gente poder conduzir o debate no segundo momento. Nós vamos abrir agora um pequeno espaço para apresentações, de tal forma que a gente possa ilustrar um pouquinho o tema do empreendedorismo dentro das organizações, da inovação dentro das organizações. Passar a palavra então para o Giovanni. Giovanni, vou até a tua. Boa tarde a todos. Eu vou falar, talvez, em cinco minutos de quem é o Grupo Multi e qual é a nossa estratégia nessa área de novas tecnologias. O Grupo Multi é hoje o maior grupo de ensino de idiomas do Brasil. Nós temos uma grande rede de franquias, temos aproximadamente 2.500 escolas. Nessas escolas estudam aproximadamente 800 mil alunos. É um grupo que tem um faturamento expressivo, faturamento da rede, estimamos que é ao redor de 2 bilhões de reais. E temos 26 anos de história. A nossa história foi, assim, nasceu com uma marca que ainda hoje é maior, que se chama Wizard. E ao longo do tempo cresceu por aquisições de outras marcas. Se chama Yaziji, Skill, Microlins, Pimpol e outras marcas. A fundação da empresa e os primeiros anos foram totalmente focados no conteúdo, no desenho do produto. O nosso, digamos, nossa missão é ensinar inglês a um público normalmente jovem, brasileiro, de classe média. Então, nossos cursos são precificados no segmento médio, não são cursos muito caros. E por isso que temos 800 mil alunos no Brasil. Também somos presentes em 10 países fora do Brasil, mas a nossa atuação principal é no Brasil. Cada marca tem o próprio DNA pedagógico, ensina o inglês de uma forma diferente. E o nosso segredo, digamos, é tentar entregar o que a gente promete, ou seja, que o aluno consiga aprender o inglês. E dar uma experiência engajadora e transformadora ao aluno na escola. E é por isso que estamos super interessados no tema de tecnologias. Então, tem dois eventos recentes que têm a ver com isso. O primeiro é que nós fomos adquiridos, este ano passado, pela Pearson, da Inglaterra, que é o maior grupo de educação do mundo. Então, é um grupo que está com 150 anos de história, presente em mais de 40 países, tem milhões de alunos, e é presente em todos os segmentos da educação. E também tem uma presença expressiva no Brasil e em outros sistemas de ensino e em outras áreas. A segunda movimentação recente do nosso grupo foi que nós reconhecemos que existe uma tendência, que nós achamos que não volta, da tecnologia entrar de cada vez mais como sendo parte integrante do nosso produto. Não é um acessório. Então, no mundo de antes, os alunos aprendiam indo na frente de um professor, comprando um livro, e recebiam os conhecimentos do professor através do livro. No mundo em que estamos agora, e que está de cada vez mais rapidamente tomando pé, esse ciclo se inverte. O aluno é o protagonista do processo de aprendizado. Ele quer aprender em qualquer lugar e a qualquer hora. ele quer escolher o conteúdo que ele aprende. Ele quer se testar frequentemente sobre o que é aprendido. Ele quer ter uma participação ativa em decidir o curso que ele tem. E também ele quer um tipo de ensino, uma abordagem que seja adaptiva, ou seja, que seja diferente para ele do que é de outro. Porque ele tem uma série de características, inclusive de skills, de capacidade, que fazem com que ele aprenda melhor de uma certa forma. Então, é essa forma que o cara quer aprender. E tudo isso faz com que a tecnologia é um aliado extremamente importante para nós. Porque essa transição do mundo de antes ao mundo de hoje, passa, obviamente, em todas essas áreas que acabei de comentar, por reposicionar o nosso produto e dar um conteúdo tecnológico de cada vez mais avançado, mais adaptivo. Onde o aluno é parte do processo e lidera o processo de aprendizado. e se engaja, se diverte, inclusive joga. Então, nossos alunos de cada vez mais querem produtos mobile, querem entretenimentos, querem jogos. Então, reconhecendo essa tendência, também reconhecendo o fato que nós somos uma espécie de mamute, um animal muito grande, se a gente começa a querer fazer tecnologia dentro de casa, vai demorar muito tempo e desperdiçamos muito esforço. Então, no ano passado, nós adquirimos 100% de uma startup, de uma empresa, cuja fundadora, empreendedora, está aqui na plateia, que é a Ana Gabriela Pessoa. Essa startup se chama Easy Learn. E tem uma ferramenta online que se chama Meu Inglês, que é um site que nós gostamos muito na hora que fizemos a due diligence, que é para aprender inglês no canal online. Então, a gente adquiriu um canal que a gente não tinha antes. E além disso, que é a parte mais importante para nós, nós entraram a fazer parte da nossa empresa, uma turma de pessoas que estão antenadas no que estamos vendo aqui, nesses mundos das novas tecnologias, entre as quais o Danilo e o Vince, que estão aqui sentados junto com a Ana. Então, foi uma experiência de extremo sucesso para nós, que nós fazemos questão de não contaminar o DNA da Easy Learn. Então, essa turma fica onde a empresa foi fundada, que é em um lugar de startup no Rio de Janeiro, longe do centro da empresa, com um amplo grau de autonomia, com um orçamento dedicado, com um estímulo constante que nós fazemos, a criação de ideias novas. E que é o que nós tentamos providenciar. Então, providenciar um ambiente desafiador, onde as novas ideias são extremamente bem-vindas, onde o que nós temos é um canal existente, muito grande, para testar as novidades. Então, além do produto meu inglês, que é vencedor, que é bacana, que nós estamos fortalecendo cada vez mais, a turma da Ana, do vencedor Danilo, está trabalhando em uma série de produtos de tecnologia, que entram a fazer parte da nossa oferta, no nosso curso presencial. E aí tem um pouco de tudo, tem ferramentas de jogos, inclusive, se vocês vão no Google Play, tem jogos lá, que se chama Wizard Mall, que é uma das nossas principais marcas. Tem várias ferramentas de jogo, tem, digamos, uma experiência que estamos fazendo, um piloto de ensino adaptivo, e por aí vai. Então, a minha mensagem aqui é a seguinte, o Multi tem um... eu acho um case muito legal para vocês, que estão atuando nesse setor, porque nós somos uma empresa brasileira, mas somos parte de um grupo muito maior, que investe muito em tecnologia, e tem ferramentas tecnológicas avançadas, tem, por exemplo, uma participação no Global English, uma participação no Govoxi, por aí vai, muitas outras empresas. Então, somos parte de um grupo grande, temos um DNA brasileiro com um canal, muitos alunos, 800 mil alunos, estamos sedentos de conhecer mais pessoas como vocês, de trazer esse conhecimento para dentro de casa, acho que temos uma experiência de sucesso, se vocês quiserem, a Ana Ana pode contar também, de como preservar a cultura dos fundadores, a cultura de startup, e manter essa turma orientada, focada no que gosta de fazer. Então, eu estou aqui para, enfim, ouvir boas ideias, responder as perguntas, e convidar para vocês a conhecerem o grupo. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem, eu sou o Igor, vice-presidente de operações da... Se quiser falar de pé também, fica à vontade, sinta-se de jeito que se sentir melhor, tá? Bom, eu sou o Igor, vice-presidente de operações da Crota Educacional. A Crota hoje é a maior companhia de educação do Brasil, a gente tem 500 mil, mais de 500 mil alunos de ensino superior, graduação e pós-graduação, divididos aí entre mais de 300 mil alunos de ensino à distância, e por volta de 150 mil alunos aí de ensino presencial, nos campos que a gente opera. Vou pegar todas as cidades que a gente opera no Brasil, e a gente está operando aí mais de 400 cidades. A gente tem uma outra linha de negócio também, que para a gente é uma linha de negócio menor, mas é uma linha relevante, que é de educação básica também. A gente vende sistema de ensino para escolas parceiras, e a gente tem hoje mais de 800 escolas que usam nosso sistema de ensino, na casa aí de uns 300 mil alunos, que essas escolas têm. Então aí é um negócio que ele é um negócio B2B, a gente vende material e assessoria para as escolas, e aí no caso de ensino superior, é um negócio que aí para a gente realmente tem controle da operação, a gente realmente ali tem um negócio B2C diretamente ali com os alunos. A gente hoje é uma companhia que tem um faturamento aí perto de 2 bilhões de reais, a gente é uma companhia de capital aberto, tem um valor de mercado aí na casa de 10 bilhões de reais, e a gente está num processo de fusão, intenção de fusão com a Quaianguera, que é uma outra companhia enorme de educação também, ou seja, também 500 mil alunos de ensino superior, a gente está ainda aguardando a aprovação, o julgamento do CAD, ou seja, de concorrência, para ver se a gente consegue realmente evoluir com essa fusão. A gente anunciou isso em abril do ano passado, estamos ainda aguardando o pronunciamento aí do CAD, mas se tudo der certo, a gente vai ser uma companhia aí de um milhão de alunos aí no ensino superior, um valor de mercado aí na casa de entre 16 e 17 bilhões de reais. Para a gente, apesar da Cróton ser uma empresa que foi fundada em 66, ela surgiu de um cursinho em Belo Horizonte, ou seja, de ter uma origem antiga, o crescimento para a gente, ele aconteceu de maneira muito rápida. A Cróton abriu capital na Bovespa em 2007, com 18 mil alunos de ensino superior, em 2009 a gente tinha 40 mil alunos, então se for pegar aqui hoje, a gente tem 500 mil, e podemos chegar aí a 1 milhão, a gente teve um crescimento aí de 10, 20 vezes em 4 anos. Grande parte disso foram aquisições que a gente fez, uma parte relevante, e uma parte relevante também por conta de crescimento orgânico que a gente teve aí ao longo do tempo. Ou seja, ensino à distância é um negócio que tem crescido bastante, então a gente conseguiu crescer bastante aí de maneira orgânica, além das aquisições que a gente já fez, e no ensino presencial o governo tem ajudado bastante também com programas de financiamento como FIES, então você tinha um negócio que crescia aí na casa de 5, 6% ao ano, hoje cresce aí na casa mais ou menos de 10, 15. Então isso é um pouco da Cróton, a companhia que a gente tem hoje, acho que a gente fala muito de números financeiros, a gente é uma companhia realmente de capital aberto, temos que prestar contas aí para os nossos investidores, mas a gente tem uma preocupação com qualidade também, que acho que é relevante a gente colocar. Tem duas métricas que a gente olha, que pensando em sustentabilidade do negócio, que para a gente são relevantes. Acho que a primeira é uma questão de geração de renda, ou seja, se a gente está realmente gerando renda para o nosso aluno, da maneira que aquele investimento que ele faça, faça sentido. A gente acabou de fazer uma pesquisa ano passado com mais de 11 mil alunos, alunos que já se formaram, alunos que estão estudando com a gente ainda, e a gente conseguiu mostrar com os números que de maneira geral o aluno que entra ganhando 100, é o final do curso, depois de um ano, dois de formado, e está ganhando 250. Está isso descontando a inflação e tudo mais, então são ganhos reais. E quando a gente compara isso com, em geral, o preço do curso, quanto ele está pagando, ele consegue repagar esse curso aí em 70 meses, mais ou menos, tudo mais. Então, quando a gente pensa em financiamento, ou seja, o empréstimo que esse aluno está pegando, faz sentido para ele, ou seja, ele consegue repagar esse empréstimo, ele consegue. Então, para a gente é um negócio que é importante e faz sentido. E a outra métrica, as métricas que o MEC olha, ou seja, resultados do ENAD, resultados de CPC, conceitos de curso e tudo mais. A gente teve o último resultado do ENAD agora, do ciclo de humanas, que saiu no final de 2012. A gente teve 80% de notas positivas, ou seja, acima de 3, consideradas como satisfatórias. A média Brasil é 70%, instituições privadas, 68%, e as outras companhias de capital aberto, no resultado é inferior a esse resultado nosso. Se a gente pegar todas as instituições públicas, municipais, federais, estaduais, a gente teve um resultado aí de 81%. Então, a gente acha que a gente está conseguindo cumprir nossa parte aí também. Então, isso é um pouco sobre a Croton. Falando especificamente sobre educação, sobre inovação, a gente concorda muito com a visão que o Giovanni colocou, a gente acha que tecnologia realmente está mudando muitas coisas da educação, acho que a gente tem uma coisa aí realmente disruptiva acontecendo. E a gente já teve algumas iniciativas, a gente ainda está tentando acertar o modelo mais correto de inovação na Croton. No passado, dois anos atrás, a gente chegou até um fórum de inovação, que as pessoas mandavam sugestões da empresa inteira para a gente, para a gente poder decidir o que a gente achava fazer mais sentido ou não. Mas dado todo o crescimento que a empresa teve, as demandas operacionais que a gente tinha dia a dia, esse fórum não foi muito para frente, acabou não dando muito certo. Hoje, a gente opera com inovação da seguinte maneira, a gente tem um planejamento estratégico, que tem lá os objetivos que para a gente são mais importantes. A gente tem um comitê de projetos, a gente tem mais de 300 projetos rodando a empresa hoje, e alguns desses projetos acabam sendo projetos de inovação, que eles afetam objetivos estratégicos da gente. Então, a inovação hoje na Croton, ela acaba acontecendo de uma maneira aí um pouco mais top-down e bem pragmática. E aí, como isso pode operar? Pode variar, ou seja, a gente fez um piloto de ensino adaptativo ano passado também, a gente fez junto com uma startup, então a gente usou um parceiro, a gente está montando a plataforma de comunidade agora, conversamos com muita gente, mas a gente preferiu fazer um trabalho em desenvolvimento interno, então isso varia. Mas esse é o dado momento que a gente vive agora, ou seja, todas essas demandas operacionais que a gente ainda tem, essa questão da fusão com a Anguera e tudo mais. Mas a gente pensa em, no futuro, quem sabe, revisar esse modelo, para ter uma área, por exemplo, específica em inovação, quem sabe, até uma ponte, não só no Brasil, fora do Brasil, para estar um pouco mais antenado com tudo o que está acontecendo aí também, e gerar esse negócio de uma forma mais orgânica, um pouco mais bottom-up e tudo mais. Mas dado o momento que a gente estava vivendo, para a gente era importante fazer uma coisa um pouco mais pragmática, com um foco mais definido. Tá bom? Botou aqui para responder as perguntas aqui também, para poder ajudar a colaborar com o debate aí. Obrigado, Igor. Bom, agora vamos ouvir o Almir. Queria lembrar novamente, para encaminharem qualquer pergunta por escrito, para a gente ir organizando o debate. Levantar a mão no final. Levantar a mão no final também? Dinâmica boa? Está ótimo, então. E aí a gente vai levando o debate. Almir, agora traz a perspectiva para a gente de startup. E conta um pouco da tua história, porque é muito bacana ter você aqui também. Bom, eu já tive a oportunidade de falar de manhã, vou tentar ir por um outro caminho, né? Bom, na verdade, eu comecei com a educação, basicamente, depois que eu me aposentei. Aposentei, né? Depois de 35 anos de informática, eu queria entender porque as pessoas tinham dificuldade de trabalhar em equipe, esse tipo de coisa. E isso foi em 2006. E eu nem sabia se eu iria... porque eu pensava em montar uma ONG para ajudar as pessoas, mas não sabia se seria de educação, o que seria essa empresa. Nesse período que eu saí, eu fiquei dois meses viajando, um período sabático, fui até Machu Picchu de carro com meu filho pequeno, e deixei um grupo de pessoas pesquisando o que poderia ajudar esse jovem que entra no ambiente de trabalho. E, nesse momento, quando eu voltei, logo aí, isso era fevereiro de 2006, nós descobrimos um professor, chama-se Royvin Forsten, que tem uma teoria, que tem um nome horrível, né? Que chama Teoria da Modificabilidade Cognitiva e Estrutural. Não dá para entender nada. Mas, na verdade, o que ele fala é que as pessoas podem modificar. Ou seja, aquele cara que não aprende, aquele cara que é impulsivo, aquele cara que tem dificuldade de relacionamento, é possível de trabalhar essa pessoa e ela mudar. Para mim, pareceu mágica. Baseado nisso, eu comecei a estudar, ele é israelense, na verdade, ele é romeno e vive em Israel. Em junho de 2006, eu já tinha lido alguns livros dele, já tinha encontrado gente aqui no Brasil que entendia dessa teoria, peguei um avião e fui para Israel. porque o que me incomodava é que ele trabalhava só com pessoas de necessidades especiais ou alunos com dificuldade de aprendizagem. Eu achava que essa necessidade era para todo mundo, não era só para esse pequeno grupo. E a teoria dele, ele falava que era para todo mundo. Eu peguei e fui lá conhecer o velho lá. Não que eu seja novo, né? Mas ele tem 90 anos, eu tenho 60. E eu peguei e conversei com ele e falei, pô, por que você só trabalha com essas pessoas? E ele pegou e falou, ó, na década de 80, eu tentei trabalhar com as empresas, o caramba, mas esses caras são tudo ejaculação precoce, né? Chega um cara mudo, faz um cursinho de uma semana, vira um palestrante. Isso não existe. A gente desenvolve as pessoas, mas é um processo, e é um processo lento, não é um processo mágico. E ele falou, e eu desisti de trabalhar com as empresas, porque as empresas só queriam coisa muito rápida. Mas aí ele me falou, olha, mas o exército de Israel utiliza, a força aérea de Israel utiliza. Eu falei, pô, quero ir visitar. Bom, militares falaram, olha, não pode. E aí, por acaso, eu descobri uma empresa que chamava MindLab, já pela internet, que usava as teorias do Forsten, que mora em Jerusalém, e a MindLab é em Tel Aviv. Eu fui conhecer a MindLab. Apesar de trabalhar com criança, que eu nunca me imaginei trabalhando com criança, nem ia nas escolas do meu filho, muito menos da conviver com criança, eu nunca imaginei. E eu fui, conheci, e visitei as escolas que utilizavam MindLab. Aí chegava, ó, diminui o conflito nas escolas, melhora a relação dos professores com os alunos, melhora a relação entre os alunos, e melhora a aprendizagem. Usando o jogo de tabuleiro. Imagina que eu, que vim de informática, vejo um negócio com o jogo de tabuleiro e falo que é revolucionário. Eu falei, porra, não entrava na minha cabeça. Mas, eu como sou curioso, peguei algum material, caramba, e trouxe para o Brasil. E aí, eu fui mostrar para uma professora, que hoje é a nossa diretora pedagógica, e também a minha mulher, que nós casamos depois disso. Eu peguei, fui mostrar para ela esse assunto, e ela falou, isso é revolucionário. Eu olhei e falei, porra, como alguma coisa com jogo de tabuleiro pode ser revolucionário? Não tem cabimento. Bom, história vai, história vem. Nós, em 2006, fizemos os primeiros pilotos. Em 2007, a gente começou aqui, sendo um distribuidor da MindLab, com 2.500 alunos. Aí a gente já enfrentou um primeiro problema. Israel é um país que tem, hoje, 8 milhões de habitantes. Na época tinha 6. O número, o país é muito pequenininho, é um bairro de São Paulo. Pensar em fazer alguma coisa no Brasil, tendo professor próprio, seria uma loucura. Que lá, nós usamos professor próprio. Eu falei, pô, mas no Brasil não vai dar. Segundo, os jogos que iam para dar aula, o professor levava. Eu falei, aqui o professor vai de ônibus, de metrô lotado, como é que esse cara vai levar o jogo? Falei, pô, não vai dar certo. E, além do mais, se tiver que ter professor, nós vamos ter que ter milhares de professor. Porque eu não me meto no negócio para fazer para um grupinho. Eu já quero ir para o pau, fazer um negócio grande. Eu falei, pô, tem que ser diferente. Então, a gente, a primeira inovação que a gente fez, foi mudança do modelo de negócio. Ao invés de utilizarmos os professores nossos, inspirados nos sistemas de ensino, nós falamos, vamos usar o professor da escola. Vou capacitar o professor da escola, e o professor da escola faz isso. Então, essa foi a primeira inovação. Isso já foi lá em 2007, começando com os 2.500 alunos. No transcorrer disso, em 2009, a gente se aproximou muito do pessoal de Israel, aí nós compramos 25% da empresa israelense. Ficamos aqui, 100% nosso, ficou 25% nosso sócio lá. Em 2011, nós compramos 100% da empresa, os antigos sócios continuam conosco, eles, em Israel, continuam o nosso P&D, pesquisa e desenvolvimento, e aqui no Brasil, fica o red de quarta da empresa. Bom, hoje nós temos, pensando em termos globais, nós temos 400 mil alunos do Brasil, 100 mil alunos em Israel, e os outros 50 mil alunos em 15 países de todos os continentes. O que que tem? Primeiro, o que nos aproximou do pessoal de Israel, e é o que eu falo da tecnologia, eles são muito fortes em tecnologia, a origem deles, eles são grandes mestres de xadrez, mas não entendem nada de negócio, e nem muito de pedagogia, mas eles entendiam de como engajar o aluno e fazer uma aula legal. Mas quando você pensa em crescimento, crescer e ganhar escala, os processos mudam, a inovação, não é só criar novos produtos, esse produto, assegura a qualidade, motiva esse professor, porque o professor não é teu funcionário, e como você faz com que o pai dos alunos pague, porque Israel só tem escola pública, aqui no Brasil, tem a escola privada, e quem paga é o pai. Do nosso número de alunos, um terço é privado, dois terços é público. Então, essa é rapidamente a história, e o que é a MindLab? É o desenvolvimento de habilidades, cognitivas e não cognitivas, principalmente, utilizando jogos e tabuleiro, e a partir do tablet, nós criamos a solução digital, utilizando o tablet, hoje dos 400 mil alunos que nós temos no Brasil, 75 mil alunos são de ensino médio, utilizando a plataforma digital em sala de aula, e nós temos um portal também, que de engajamento dos alunos, da sexta série até o ensino médio, que nós temos quase 200 mil alunos. E o nosso desafio agora, é justamente, fazer que esses alunos, fiquem felizes, que os professores fiquem felizes, que as escolas fiquem felizes, utilizando a plataforma digital. E nós tivemos que fazer uma, revolução na nossa solução, para poder funcionar de maneira agnóstica. Ele funciona em tablet, não importa se é Android 2.3, ou qualquer outra geração, iPad, o iPhone, os celulares, e todos, o smartphone funciona em todos, porque no Brasil, a legislação é muito complicada, particularmente em governo, quando compra tecnologia. E nós tínhamos que nos desvincular, da tecnologia. Para fazer isso, foi um desafio enorme, mas felizmente, a gente já conseguiu superar. Ou seja, se aquela escola, se aquele município, se aquele estado, tem uma plataforma, nós funcionamos lá. E o que garantimos, é que não é simplesmente, comprar tecnologia. Nossa missão, é assegurar a aprendizagem, e para assegurar a aprendizagem, temos que engajar esse aluno, para engajar esse aluno, temos que engajar os professores, eles têm que sentir, que nós somos parceiros deles. Que temos uma coisa, que apoia, não que está contra eles. Então, acho que esse que é, o grande desafio da educação, e particularmente, para quem quer levar, inovação, disrupção, dentro desse mercado. É isso. Muito bem. Giovanni, deixa eu aproveitar, tua presença aqui, novamente, um prazer. Você falou, trouxe uma startup, para cuidar, de um tema de inovação, trazendo tecnologia, para dentro, das empresas, que desenvolvem, ensino de idiomas. como é que é, a adoção da inovação, pelos professores, nessas diferentes marcas, ou seja, como é que é incubar alguém, como é que é trazer uma startup, como é que a gente pode chegar, perto de iniciativas, no caso de um grupo grande desse, e como você faz, como você vê, a transferência, dessa tecnologia, na inovação, da adoção da tecnologia, pela ótica do usuário. Ou seja, ilumina um pouco a gente aqui, para a gente entender, como você lida com esse desafio. Primeiro, a razão de trazer uma startup, para o jogo, é que, nós temos uma cultura, muito definida na empresa, que é a cultura, de dono de negócio. Nós achamos, que cada tarefa, ou cada área da empresa, tem que estar com uma pessoa, que é dono daquilo ali, que faz acontecer. E funciona assim, em todas as áreas da empresa. Na área de tecnologia, não podia ser diferente. Então, eu acho que a decisão, de trazer uma startup, então, de comprar, em vez de criar in-house, foi, muito mais, devido ao, ao fato, da gente entender, que dentro das nossas regras, das nossas operações, tudo ia ser, muito mais lento, mais engessado, e a nossa, a nossa, a nossa, a nossa, a nossa, o nível de skill, diferente do que nós temos. Então, eu, assim, não me arrependo nem um pouco da escolha que foi feita lá, de trazer uma startup, e também de deixar a startup startup, em vez de querer integrar, converter, porque aí você mata o DNA, a cultura, empreendedora, e de inovação, e não funciona. Então, eu diria, sobre o primeiro lado, se você, empresário, quiser fazer uma operação parecida, tem que estar disposto, depois, a jogar as regras do jogo, que é deixar essa autonomia, e esse DNA preservado. Em relação ao segundo ponto da pergunta, que é como impactar, como convencer, enfim, trazer para o jogo os professores, eu acho que esse é o ponto chave, porque no mercado de educação como um todo, não apenas no nosso negócio que é idiomas, por incrível que pareça, a barreira, a introdução da inovação e da tecnologia, não é o aluno, o aluno demanda, deseja, gosta, pede, é o professor, porque no modelo antigo, que eu descrevi anteriormente, onde o professor é o centro do processo de aprendizado, ele veicula o conhecimento, e através de um objeto tangível, que é o livro, o professor tem um grande poder, e uma grande visibilidade, então ele como gerencia, lidera a turma de alunos, quando você coloca a tecnologia na frente do professor, o professor se assusta normalmente, porque primeiro, ele sente que ele vai perder o poder, que não é ele que vai ter o conteúdo, mas os alunos vão aprender, e ele é muito mais um tutor, um gerenciador, um ajudante do processo de conhecimento, então tem um tema de perda de poder, tem um segundo tema, que é a natureza do ser humano, todo ser humano, que é um pouco o lado da vaidade, da exibilidade, e esse lado obviamente muda, quando entra a tecnologia. Essa coisa como uma ameaça, eu não conheço isso aqui, não domino, os alunos vão saber mais do que eu. Então como a gente tem feito no grupo, a gente tem trazido para dentro de casa, os professores mais em vista da nossa rede, pessoas que são um pouco mais novas, mais jovens, mais antenadas com esse mundo, e tentar construir com eles essas ferramentas, então em vez de cozinhar a sopa em casa, depois de, isso aqui que vocês tem que fazer, que não funciona, a gente quer dizer, não a gente, a Ana que toca essa área na empresa, que é a pessoa que toca inovação e produto lá, ela tem formado alguns grupos de trabalho, onde tem professores da rede, que participam do processo de construção da inovação, desenham as ferramentas, e são as cobaias, onde a gente testa, a gente faz o piloto, porque como temos 800 mil alunos, se a gente erra a mão e joga em toda a rede, o erro é grave. Então, a gente gosta de pilotar normalmente em um grupo de controle, de umas 10 escolas, com uma turma, e fazemos com que esses professores virem nossos evangelistas depois, são eles que vão se encarregar de falar para os outros professores, para a rede, isso aqui funciona, eu desenhei isso aqui, isso respeita a metodologia, então o segredo é isso. Não sei se... Muito bem. Vou aproveitar agora, Igor, meu irmão, quando a gente se relaciona com uma organização como a Croton, parece que a gente está olhando para um gigante, e é mesmo, que as nossas organizações aqui, tem 4, 5 pessoas, 30, startup é muito pequeno. Então, primeiro, eu queria te ouvir em relação a como a gente pode chegar e entender que valor uma startup agrega para uma organização como a Croton. Segundo, quero perguntar o que você anda lendo, porque você é famoso no mercado pela junção do conhecimento de teoria e prática, então dá uns conselhos de leitura para a gente aqui, por favor. Pensando na questão das startups, primeiro, eu acho que muito do... acho que pegando um pouco o gancho do que o Giovanni falou e tudo mais, quando você está em uma empresa maior, às vezes você acaba sendo muito consumido ali pelo dia a dia, às vezes é um pouco difícil você pensar fora da caixa. E quando você fala com startups, ou você começa a estudar o mercado de tecnologia, você vê muita coisa bacana, borbulhante ali acontecendo. E eu acho que vocês conseguem ajudar e trazer essa visão para a gente. Então, acho que nesse sentido contribui bastante. Óbvio que a gente sempre vai ter probes, ou sempre vai perguntar coisas do tipo, poxa, como é que a gente consegue tangibilizar isso para dentro do nosso negócio? Como é que a gente consegue executar isso de uma maneira que faça sentido? Como é que a gente consegue fazer pilotos, para a gente realmente medir se aquele negócio que a startup está propondo faz sentido ou não? e óbvio depois pensar em modelos de negócio de parceria, como é que você consegue atuar junto para frente. Seja pensando em exclusividade, seja comprando um pedaço da empresa, sendo trazendo a pessoa para trabalhar dentro da empresa, tem várias formas que você pode fazer nesse sentido. Mas eu acho que vocês hoje tem uma perspectiva e uma liberdade, que às vezes a gente, uma empresa maior, com certas amarras e demandas do dia a dia, a gente não tem, é muito mais difícil. E acho que do nosso lado, pelo menos, o que a gente tem tentado, é manter sempre um canal aberto, ou se aproximar para ouvir. Então, até dando um exemplo. E para pensar junto em coisas diferentes. Vou dar até um exemplo aqui de uma startup que ajudou a gente ano passado. Ele era um bolsista da Fundação Estudar, estava fazendo MBA fora do Brasil. E ele conhece a Ana também, então a Ana poderia falar um pouquinho depois. Ele tinha uma ferramenta de ensino adaptativo para o Enem. E eu olhei a ferramenta dele, achei super interessante. Era uma empresa que era ele mais uma pessoa na época, depois ele trouxe mais uma, então eram três pessoas só. Mas você via nele um background matemático muito forte, um background de computação muito forte, e uma linguagem de gestão também, porque ele tinha trabalho com consultoria. Eu olhei, eu perguntei para ele, eu falei, olha, você está me mostrando seu modelo de negócio, vendo o que ajuste você poderia fazer, se ele teria interesse em fazer uma ferramenta exatamente igual a essa que você fez, ao invés de fazer por Enem, fazer por Enad, que é o exame que a gente tem em graduação no final dos cursos. Ele, pô, cara, acho que eu consigo fazer, acho que dá para a gente pensar, vamos fazer alguma coisa. E a gente montou um piloto no final do ano passado, deu super certo, tivemos um resultado excelente ali, em 14 semanas de trabalho, só seis de montar a ferramenta e oito de aplicação. E fizemos um piloto ali com mil alunos, e acabamos de fazer uma aprovação da nossa diretoria executiva, e a gente vai aplicar essa mesma ferramenta dele agora, para todos os nossos alunos esse ano que vão fazer Enad, que são os alunos que estão concluindo, e estão dentro do ciclo ali do Enad, e estamos falando de aplicar a ferramenta para mais de 40 mil alunos. Então, assim, foi um negócio que veio de uma conversa. Mas eu acho que a gente tem que ter essa abertura também para olhar e identificar o potencial de alguma coisa que a gente acha bacana, que a gente acha que pode fazer sentido. Livros? Livros. É importante ler o que você fala para a moçada, para a gente aqui? Bom, eu adoro estudar, eu adoro ler. Então, acho que é até por isso que o Álvaro perguntou um pouco disso. Eu acho que a leitura, ela te ajuda muito com... Precisa pegar exemplos, coisas diferentes que estão acontecendo, você tentar correlacionar aquelas coisas com o seu dia a dia, fazer ou traçar paralelos e tudo mais. Seja em países diferentes, seja em coisas do Brasil e tudo mais. Acho que a gente valoriza ou não valoriza tanto a história e experiências passadas. Você pode ter experiência tanto daquilo que você viveu, daquilo que aconteceu na sua vida, e você pode beber isso também de experiência de outros. Ou seja, de gente que já fez muita coisa bacana, já bateu cabeça, já passou por muita coisa, você pode beber disso também. Então, vem um pouco, a crença, ela vem um pouco disso. Então, assim, ultimamente o que eu tenho lido, coisas que eu tenho gostado, no final do ano passado eu li alguns livros. Um deles foi da história da Amazon, Devil Think Storage, foi muito bacana. Eu estava interessado nessa parte um pouco mais de tecnologia também e tudo mais. Então, acho que às vezes é difícil ter insight de dentro de uma empresa como a Amazon, empresa de tecnologia e startup que deu super certo. Pô, vi, aprendi muita coisa bacana lá, conversei muito com o Feijão do Que é Mágico também e tudo mais. A gente trocou várias ideias a respeito do livro. Li algumas coisas também de gestão. Puxa, você pensa em Sam Walton, Walmart. Puxa, tem um livro super bacana dele, chama Made in America, que ele conta a história dele inteira, de como é que ele montou o Walmart, como é que as coisas funcionaram e tudo mais. E é engraçado quando você começa a correlacionar coisas do tipo, ele conta como para ele foi um salto, ele conseguir ter mais lojas, escalar o modelo de negócio dele, quando ele começou a usar, por exemplo, computadores. Aí você fala, pô, caramba, parece um negócio banal, bobo, mas assim, como é que o cara naquela época, década de final de 50, 60, ele estava à frente e para pensar, entender exatamente o negócio dele, como é que ele podia usar uma alavanca ali diferente e que ia dar para ele uma vantagem competitiva no momento e tal. Então, óbvio que a gente não olha para a nossa empresa e a gente pensa assim, puxa, vamos usar computadores. Mas você pensa, puxa, que tipo de coisa que a gente poderia fazer de diferente que permitiria que a nossa companhia desse um salto, como a companhia deles deram também e tudo mais. O mesmo exemplo apareceu no outro livro que eu li no final do ano passado também, que era Go To Great To Gone, que falava da história da Circuit City, de uma empresa de eletrodomésticos dos Estados Unidos, muito famosa, que ela chegou a entrar num livro do Jim Collins, de Go To Great To, de melhores empresas americanas e tudo mais, e 10 anos depois ela faliu. Então, assim, quem contava a história da empresa foi o filho do dono da empresa, o financeiro da empresa durante muito tempo, da época áurea da empresa. E, no momento, ele conta exatamente a história dos computadores também, de como ele conseguiu usar computadores para alavancar o negócio dele, ocupar mercado e gerenciar contas que as pessoas não estavam conseguindo. Então, assim, eu gosto muito dessa parte de gestão, tenho lido bastante disso. E, ultimamente, eu tenho mexido bastante com a área acadêmica, então, assim, eu tenho lido muita coisa de teoria de educação da área acadêmica. Então, acabei de ler behaviorismo Skinner, acabei de ler Maslow, estou lendo Vigotsky agora, tenho uma lista lá para ler Piaget, puxa, tem uma série de coisas lá que eu estou para ler também, para entender um pouco mais, acho que, não só da parte operacional, mas também do core, ou seja, daquilo que é educação ali, realmente, das teorias pedagógicas e tudo mais, que ajudam. Então, acho que a gente consegue fazer uma ponte aí desse mundo mais pragmático, mais analítico, mas também com as teorias que estão aí, e como é que a gente consegue alavancar isso com tecnologia para frente. Então, isso é um pouquinho do que eu tenho tentado ler também. Muito bem. Bom, vamos fechar essa rodada agora. Trabalhamos juntos, Valmir. Então, Valmir é empreendedor nato. Então, acho que tem duas coisas que eu gostaria de perguntar. Uma pergunta que a gente faz no QMágico para todo mundo. Qual é o seu sonho, Valmir? Porque, qual é o seu sonho? Onde é que você quer chegar? O que é que te movimenta? O que é que te impulsiona? E a segunda pergunta, se você tivesse que dar um conselho para quem é apaixonado por tecnologia e está montando o seu startup agora, que conselho você daria? Não é sinuca de bico, não. É porque eu sei que aí você manda bem. Vamos começar pela última, né? Bom, eu trabalho desde 71. Comecei precocemente. Só espero não morrer muito cedo, né? Porque eu comecei a trabalhar com 17 anos com tecnologia na década de 70. A minha vida, eu entrei na tecnologia quando era cérebro eletrônico. As mães das meninas queriam que as filhas casassem comigo porque eu era como se fosse um cara da NASA, né? E ao longo desse mundo, convivendo com tudo o que passou, do mainframe, microcomputadores, o que temos hoje, eu vi muitas empresas interessantes que tiveram sucesso e de repente morreram. Posso dizer, falar mais recentes, tipo o Compact, que eu vivi com o Road Canyon, que eu fui o fundador, ou com Osborne, quem é mais velho sabe o que é. Ou seja, são pessoas que, num determinado momento, se apaixonam pela tecnologia e se amarram nela. A grande verdade é que a gente tem que se apaixonar pelo cliente. Você quer se apaixonar por um objetivo. A tecnologia, ela é efêmera. Então, o que acontece? O grande problema que eu vejo, conheço startups em diversos países do mundo, em Israel, particularmente, que é um país das startups, ainda lá você vê a paixão pela tecnologia, porque o pessoal vem da universidade, no geral da engenharia, no caso de Israel, o pessoal vem do exército, e depois que vão para a faculdade, eles tomam contato e começam a evoluir a partir das Forças Armadas, onde eles servem três anos, que é o embrião de todo esse movimento em Israel, e mesmo no Silicon Valley. O pessoal se apaixona pela tecnologia. Então, para se dizer uma coisa, a tecnologia é uma ferramenta, ela não é um fim. Não pense que a tecnologia vai ser a solução dos problemas. O Steve Jobs aprendeu de maneira muito dura, teve que sair da empresa, quando ele criou um produto revolucionário, mas não olhou para o cliente, não olhou para o mercado. Então, acho que esse é, objetivamente, o conselho. E, além do mais, faça em doses homeopáticas, como o Giovanni falou. Faça testes, converse com as pessoas, vai testando, aposta a tua vida numa ideia. Você tem que ter um sonho de uma ideia, mas testando incrementalmente e percebendo, porque você entra num negócio. Eu, quando entrei, querendo ajudar as pessoas, não sabia nem que ia ser educação, para vocês terem uma ideia, está certo? Muito menos com criança, com jogos de tabuleiro. Quer dizer, a gente começa de um jeito, se você não está aberto, você se fixa numa coisa que não é o fim, que não é o objetivo e se perde. Então, esse seria o meu comentário. Escute, estude, se relacione e seja humilde. Porque o problema do jovem é que é arrogante. Está certo? A gente acha que a gente é inteligente e os outros são idiotas. Infelizmente, você pode ser inteligente, mas tem muito mais gente inteligente. E mais, o cliente é que tem o poder. Você pode ter a melhor solução no mundo e ele falar, não quero comprar desse cara e acabou. Então, esse é o ponto. Com relação a sonho, o meu sonho como MindLab, pensando, porque eu sempre, minha vida e a empresa, às vezes as pessoas, na MindLab ainda não acontece isso, mas na outra empresa, as pessoas, ao invés de falar meu nome, falavam, ou Imarez, porque falavam o nome da empresa e me chamavam pelo nome da empresa. Porque os meus sonhos da empresa estão muito juntos. Desde quando eu descobri esse mundo, eu percebi que esse negócio era uma coisa maior. Eu percebi que isso era uma coisa que tinha a possibilidade de ser global. apesar de ter uma empresa em Israel que tinha um faturamento de um milhão de dólares, mas tinha um produto único no mundo. Quer dizer, eu nunca tive a oportunidade de ter alguma coisa que é única no planeta, que estava nos diversos continentes e todo mundo falava, pô, esse é legal. Só que a empresa não crescia. Então, eu antevi isso e é por isso que a gente conseguiu ter uma ligação muito grande com o pessoal de Israel, que eles são, como eu disse, grandes mestres de xadrez. Esse é o principal. Eles se julgam técnicos, mas eles não entendem de negócios e não entendem de gestão. Então, buscamos fazer isso. Então, como empresa, nós queremos realmente ser um player global, levando algo e partindo do Brasil. Ou seja, a gente quer ganhar a dimensão de ser reconhecido como uma empresa global que está levando algo revolucionário em termos de planeta. Em termos pessoais, eu já estou num momento de transição. Ou seja, tenho 60 anos, não vou conseguir ter o pique que eu tenho hoje. Então, já estou vendo qual vai ser o meu novo desafio que vai ter, sei lá, daqui 3, 5 anos, separado a MindLab, né? Porque a gente tem limitações. Então, eu ando pensando em outras coisas, coisas que estão ligadas com ajudar as pessoas, mas no caso de situações, pensando com o meio ambiente, esse tipo de coisa. Mas essa é uma conversa para outra hora. Muito obrigado. Está aberto para algum comentário sobre a pergunta que foi direcionada aos outros três e aberto para a plateia. Vamos lá? Aqui. Boa tarde. Eu queria saber... Qual o nome do senhor? Valmir. Valmir, desculpa. Valmir, esse momento da gente que tem uma startup, quando você começa uma startup, você tem que começar com alguma coisa, né? E dizer, algum produto, algum serviço, você tem que começar a fazer ali e ele vira seu carro-chefe. Qual é o momento que você tem que observar que aquilo que é o carro-chefe seu, que traz o retorno, o seu faturamento, você tem que mudar daquilo para outro tipo de serviço, ou uma empresa que presta serviço, ou tem um produto. Essa inovação, qual é o momento que você tem que ficar olhando para ver se você não morre, né? Porque eu me lembro na época da internet, da bolha da internet, que todo mundo começou a ter vários, vários startups aí fazendo internet e algumas nem sobreviveu. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre esse momento, você fala assim, opa, está na hora de eu começar também a ver uma ou outras coisas para me fazer. Bom, na verdade, se você, uma das coisas que eu aprendi muito cedo, não vou entrar na história do porquê, é que você tem que estar sempre olhando para o futuro. Como eu disse, como eu comecei na informática, naquela época podia parecer lento, mas a informática era o que tinha de mais rápido. E nós tínhamos uma vantagem muito grande aqui no Brasil. Você pegava o avião, viajava cinco anos para o futuro, voltava para o passado, né? Então, naquela época, eu aprendi que eu falei, pô, eu lia muito do que se passava também no Silicon Valley e ia lá e procurava entender, e procurava sacar o que ia ser o futuro. Eu sabia que as coisas são dinâmicas, então, eu nunca estou olhando para o dia a dia. A gente precisa fazer o dia a dia para sobreviver, mas você tem que estar olhando quais são os próximos passos. E é isso que vai fazer com que a tua empresa, seja uma empresa que tenha uma perspectiva de uma maior continuidade ou não. Então, vamos pegar, trazer para o nosso exemplo, na MindLab. A gente não falava, apesar de eu ser tecnologia, eu falava, nós não vamos entrar com soluções digitais enquanto não tiver uma ferramenta interativa, porque com o teclado ou mouse a experiência é muito ruim. No momento que foi lançado, a gente partiu antes de ter o produto claro, qual seria o produto. A gente sabia que isso não era para o ano seguinte, mas a gente foi, investiu, isso começou lá em Avisão, em 2011, fizemos os primeiros testes em 2012, fizemos as aulas-pilotos, 5 mil alunos no ano passado, e esse ano estamos com 75 mil alunos, que representa 20% mais ou menos do total dos alunos nossos. Então, você tem que fazer o que você está fazendo, te dar subsistência e gerar condições para você fazer isso. Mas quando eu falo gerar condições, é financeira, porque se você não administrar o tempo, você nunca vai ter tempo. É aquele cara que sempre fala que não tem tempo, e por isso que ele não faz exercício, ele não tem tempo, e sempre a justificativa é o tempo. A justificativa não é o tempo, a grande verdade é você ter consciência que você tem que ter uma organização que pessoas tratam do dia a dia e outros tratam do futuro, e você manter isso em funcionamento. Vamos lá? Obrigado. Olá. Meu nome é André, que é empresa da Community. É uma startup também que a gente lançou agora em outubro do ano passado. Queria fazer uma pergunta para o Giovanni. Como que você vê esses movimentos de ferramentas como o Duolingo, por exemplo, que é uma ferramenta free, aberta, e tende a ser massivo, né? E como que funciona essa competição com o serviço que vocês prestam hoje? Acrescenta, Giovanni, se quiser, Igor, se quiser comentar, a questão do freemium. Ou seja, oferecer algo de graça e monetizar isso. Como é que a gente, como é que você vê isso? Quanto nome? André. André, eu vejo muito bem, porque não acredito que nós, no grupo multi, pelo menos, não sei em outros concorrentes, mas nós não vendemos simplesmente, você vem aqui e você aprende inglês. Não vendemos só conhecimento, vendemos uma experiência do aluno. Então, todo esse tipo de ferramenta nos ajuda a fazer com que a experiência do aluno seja engajadora, seja extremamente boa, que o aluno queira ficar e sinta parte do processo. Então, eu acho que é uma mesquinidade, uma pequenez das pessoas que dizem, poxa, chega uma tecnologia, vai roubar o nosso mercado, vamos ter que combater isso aqui. Eu acho que o futuro, ninguém conseguiu parar na história do mundo. Então, não dá para dizer isso aqui. Que legal que aparecem essas novas ferramentas, que nos dão uma oportunidade única de fazer com que o que nós já fazemos, que é ensinar inglês, se torne cada vez mais adativo, mais com aluno no meio do processo e tudo. Então, essa ferramenta que você mencionou, assim como tantas outras, e nós temos dentro de casa, com o meu inglês, uma ferramenta muito legal, temos outras dentro do Roger Pitcher, do grupo Pearson. É muito boa e por isso que eu digo, se alguém de vocês estiver desenvolvendo alguma coisa que vocês acham que tem a ver com o nosso negócio, ou se vocês querem prospectar ideias, ou conversar, ou conhecer, nós estamos sempre sedentos disso, porque achamos que as pessoas inovadoras e com boas ideias são o nosso maior ativo. Então, nós temos como empresa a responsabilidade de criar um terreno, um numus, para que essas pessoas se desenvolvam, essas ideias floresçam, e não de apertar, de tirar do mercado, entendeu? Obrigado. Igor, ferramentas premium como estratégia de entrada em startup, ou seja, dá alguma coisa de graça para vender depois. Tem alguma ideia sobre isso? Eu acho que um ponto importante é você entender, já desde o início, de onde você acha que vai ser a vantagem que a sua ferramenta vai ter ou não. Vou dar um exemplo bobo, quando você pensa no Google, por exemplo, você tem um algoritmo que está ali por trás, rodando e tudo mais, então você tem uma inteligência que não é muito fácil de você ver, olhando ali de fora e tudo mais. Quando você pensa no Facebook, por exemplo, o valor que você tem grande nisso está na rede. Ou seja, quanto mais gente você tiver, melhor ou mais bacana é aquele ecossistema, faz mais sentido você participar daquilo e tudo mais. Óbvio que eles estão trabalhando cada vez mais em termos de inteligência, mas o valor inicial grande que você tinha é de cima daquela rede que você tinha. Eu acho que o modelo freeman, por exemplo, se você identificar que grande parte do seu valor é você conseguir ter um volume de gente muito grande e rápido, e é importante que você tenha esse volume de gente, e a riqueza vai vir disso, você pega o Waze, por exemplo, poxa, quanto mais gente estiver operando aquilo faz sentido, quando você pegar aquele sistema, por exemplo, de táxi, ou seja, quanto mais gente estiver operando aquilo, mais valor tem naquilo, eu acho que o modelo freeman, o modelo freemium, ele faz sentido. Agora, acho que mesmo no D0, vale a pena você pensar um pouco lá na frente, do tipo, olha, ok, eu vou começar freeman, eu vou começar freeman, mas como é que eu vou monetizar esse negócio depois? Ou seja, eu vou cobrar isso de quem? Eu vou cobrar por serviços adicionais do usuário que já está usando agora, no freeman mesmo, como o LinkedIn tem feito agora, ou se você vai monetizar isso com outras pessoas, ou com outras fornecedores, quando está usando a sua ferramenta e tudo mais. Mas eu acho que tudo parte do zero, de você entender de onde que é a vantagem, onde que está o real valor daquela ferramenta que você está fazendo, e quais são as oportunidades que você vai ter de monetizar isso depois. Até porque, assim, se você vai depender muito de uma formação de uma rede, e algo que uma pessoa, por exemplo, pode pegar a sua ideia daqui a uma ou duas semanas copiar, você vai ter que andar muito rápido com isso. São as discussões que eu tenho com algumas startups, às vezes. Para você andar rápido, o modelo free faz mais sentido. Então você tem que entender, acho que muito bem, de onde que vai vir o valor daquilo que você está querendo gerar. Ok. Temos espaço para mais uma pergunta da plateia. Caso contrário, a gente abre para as considerações finais. Cavalo passa encilhado. Dole uma, dole duas, considerações finais. Quer começar, Valmir? Bom, eu acho que empreender é legal, é um desafio interessante, e você tem que fazer uma opção, que empreender representa uma grande dedicação a abdicar de um monte de coisa para realizar alguma coisa que possa te dar prazer, e que pode te custar muito em termos pessoais. Mas, olhando para trás, eu acho que valeu a pena. Só isso. Obrigado. Bom, a gente da Croton acredita, acho que, piamente aí, que tecnologia já está transformando e vai transformar a educação. E a gente está à disposição. Estamos abertos a ouvir todos aí que quiserem, de certa forma, trabalhar com a gente ou fazer alguma parceria com a gente. E a gente acredita muito nessa questão de tecnologia. Então, assim, estamos mais do que abertos a ouvir quem queira sonhar junto com a gente, trabalhar junto aí. Valeu. Queria agradecer aos organizadores por ter me convidado. Acho que vai ser uma ocasião muito legal de aprender aqui. Vou visitar aqui ao lado, de conhecer coisas novas. E, enfim, agradecer vocês pela atenção. Dizer que junto com a Ana Gabriela, que é dona do tema da tecnologia... Levanta a mão, Ana. Ana, estou à disposição para conhecer vocês, pegar perguntas e construir alguma coisa melhor e melhor juntos. Obrigado. Então, fica aí um agradecimento, Rússio, pelo convite a todos nós aqui nessa mesa. Prazer enorme estar com vocês nessa tarde. Eu acho que vocês fizeram, deram um show aqui para a gente. e nos inspiram todos. Eu acho que a gente tem que sonhar, empreender e realizar, né? É sonhar, acreditar e fazer, né? Sonhar, acreditar e fazer. É essa a rotina. De uma salva de palmas aí para a gente terminar esse encontro aí. Valeu, gente. Obrigada. Obrigada. E aí E aí